Para negociar ações pelo Home Broker da XP, siga o passo a passo. Acesse xpay.com.br. Faça o login. Clique em Home Broker localizado no canto superior direito. Para incluir ordens no Home Broker, basta clicar em Vender ou Comprar no alto da tela. A partir destes botões serão abertas, além das boletas de compra e venda de ativos, as ordens de Start e Stop de compra e venda.